Medite na letra destino Em nome de Jesus Aleluia, Jesus Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona este Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens, materias Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? O que foi que Ele fez? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a honra A Ele a glória A Ele a glória E o louvor O Espírito Santo já se faz presente neste lugar Então canta com toda a sua força Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona este Deus e morre Eu quero ver só a noiva de Cristo cantando Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Declaro com o tom do seu coração Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a honra A Ele a glória Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a honra E o louvor Declare a Ele Espírito Santo de Deus A Ele a glória Tu se faz presente neste lugar Espírito Santo Derrama a Tua graça É Teu Espírito Senhor É Tua unção sobre este lugar Aqui estão os Teus verdadeiros adoradores Senhor Se faz presente neste lugar A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre amei Pra sempre amei Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a honra Glória Glória Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a honra A Ele a glória E o louvor Levanta as suas mãos Levanta as suas mãos pro alto Porque no momento em que você levanta as suas mãos você está se rendendo a Deus Você está se rendendo ao Espírito Santo Eu quero ver a noiva de Cristo cantando com toda a força A Ele a glória 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 Pra sempre, amém Dê uma salva de palmas para Jesus Porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor Aleluia Jesus